A série Raiden traz há 25 anos navinhas da melhor qualidade. Para quem curte o gênero, esse novo lançamento exclusivo do Xbox One é obrigatório. Raiden 5 muda algumas coisas dos últimos títulos da série, mas mantém o alto nível de desafio. Após escolher entre três naves diferentes, representando Japão, França e Estados Unidos, é hora de selecionar entre nove tipos de tiros. São tantas combinações possíveis que criar uma só para o seu estilo de jogo é questão de experimentar mesmo. São ao todo oito cenários e diversas ramificações entre eles, totalizando dezenas e dezenas de fases. E como não poderia deixar de ser em qualquer chamap de respeito, chefões enormes surgem ao final delas. Além disso, agora há uma barra de vida para sua navinha, ou seja, não é assim tão fácil ser derrotado. Ao contrário de outros jogos da série, acabou o aspecto bullet hell de ser, com muitos projéteis inimigos na tela ao mesmo tempo. Os tiros vêm em menor quantidade, mas direcionados à sua navinha. É uma dificuldade diferente, mas igualmente interessante. Raiden 5 mantém viva a cena e chama-ups nos consoles, um dos gêneros mais antigos dos videogames que nunca vai acabar, e esse tipo de jogo é prova contundente disso. Tá afim de testar suas habilidades e reflexos? Então pode embarcar nessa, Raiden 5 não vai te decepcionar. E aí A CIDADE NO BRASIL